Música Isso é o mapa do Inhotim, todo acabado. Já riscamos tudo. Então, o Inhotim, ele é o maior acervo, ou um dos maiores acervos de arte contemporânea e de botânica. E ele realmente é muito grande. Então, pra você vir conhecer, você tem que pegar um ônibus ou uma van, ou vir de carro, lá de BH. E chega aqui, tem gente que faz o passeio, precisa de dois ou três dias pra fazer o passeio. Como a gente não tinha como voltar pra fazer esse passeio, a gente pegou um tour motorizado, que você paga um valor a mais e ele vai te levando em pontos estratégicos. Então, poupa muito tempo. Com esse tour, a gente conseguiu conhecer mais da metade do Inhotim em quatro horas, três horas. Porque a gente, nós começamos o tour às dez da manhã e uma hora nós paramos pra almoçar. Nós tivemos uma abordagem bem objetiva, nós não ficamos parando e demorando, porque nós sabíamos que sempre tinha mais pra ver. Então, nós resolvemos fazer um apanhado geral, conhecer tudo, não ficar parando toda hora pra tirar foto. E depois que nós fizemos isso, nós paramos pra almoçar e decidimos quais são os lugares que faltavam, que valiam a pena e se a gente queria voltar em algum dos pontos. Uma parte do tour, você vai fazer com o passeio motorizado e a outra é só a pé. Então, a gente fez logo o motorizado, porque ele tem um horário de funcionamento. E agora, depois do almoço, a gente deixou pra fazer toda a parte a pé. E eu acho que foi uma escolha bem certa. O Inhotim é um dos maiores acervos, como ela já falou. Não só de obras de arte, eles têm galerias de todos os tipos. Galerias voltadas pra produção sonora, pra... Até marcenaria você encontra, fotografias. Então, assim, cabe a você determinar qual é a parte mais importante. E de acordo com o mapa, você estabelece. Porque o mapa, ele é dividido em três partes. As obras, que são normalmente iguais a essa que tá aqui atrás, que são obras de arte ao ar livre. São os destaques botânicos, que são espécies que não são comuns de serem encontradas. E tem as galerias. As galerias variam o tema, como eu já falei. São bem diversas mesmo. Tem uma diversidade gigante pra todos os gostos. E, assim, visualmente é super agradável. Você tá o tempo todo bem assessorado. Você tem os carrinhos. De ponto em ponto, praticamente, tem como reabastecer a água. Basta você trazer uma garrafa vazia. Eles dizem que você não pode trazer comida. E aqui dentro tem quatro ou cinco restaurantes. Alguns mais caros, alguns mais baratos. Um deles, que a gente achou o preço legal, é perto dessa obra aqui atrás, que foi o restaurante Oitíssica. O passeio, dizem que pode ser feito em dois ou três dias, a depender do seu ritmo. E eles vendem ingressos conjugados. Não sabemos como é, porque, como já falamos, priorizamos um tour de um dia. E, assim, por mais que falem que não dá pra fazer, nós estamos conseguindo zerar o parque. É bem provável que a gente vá em todas as obras. Falta pouca coisa, apesar do tempo já estar apertado. E, assim, eu nunca vi nada igual. Acho que vale a pena. Não é um passeio barato. Vocês têm que se locomover de BH pra cá. Na verdade, a locomoção é mais cara do que o passeio mesmo. Mas se você vier na quarta-feira, a entrada é gratuita. Então dá pra você pegar o dinheiro da entrada e pagar o carro pra você ficar rodando aqui dentro do Niotin. E eu sugiro que se vocês tiverem como, vocês venham de carro. Até que for alugar um carro, acho que sai mais barato se tiver mais gente do que pegar com ônibus ou van. Tem rumores de que esse ambiente está sendo ameaçado por conta de não conseguir exercer sua manutenção total. Então é importante que a gente apoie ambientes desse tipo que favorecem a arte, que favorecem a botânica, que favorecem diversos tipos de entretenimento. E ela realizou um sonho, que era estar no Jurassic Park. Realizei meu sonho do Jurassic Park aqui, porque eu estava num carrinho de golfe, andando numa mata fechada. Bem fechada. E só faltaram mesmo os dinossauros. Porque no mais, acho que é até uma ideia. A gente viu esquilo, mico, borboletas gigantes. E o esquilo, gente, eu nem sabia o que tinha no Brasil, só pra começar. E as borboletas daqui, elas são o tamanho de pássaros. É, tipo, pássaro a boleta. Exato, é uma nova espécie. E a gente se sentiu mais no Jurassic Park, nesse momento que a gente vai botar agora no vídeo. Porque parece aquela parte do filme, onde as pessoas estão dentro de bolas de vidro, uma coisa de vidro, e os dinossauros passam assim, tipo, olha lá o Rex! Vale a pena o preço de R$28,00 pela locomoção dentro do parque, porque mesmo com a locomoção, nós estamos extremamente cansadas, e com a perna doendo, e enfim. Claro que não somos maratonistas, mas eu acho que o ingresso conjugado, que você compra o acesso por dois ou três dias, não vale tanto a pena, por conta do cansaço. Você vai acordar cansado, e você vai ter que voltar pro passeio no outro dia. Então eu acho que vale a pena vocês investirem dinheiro, virem conhecer. Não vale a pena virem pegar sem visitar aqui. Uma garota até falou com a gente no Instagram, né? E uma das sugestões dela era esse passeio, então muito obrigada, não só a ela, mas a todo mundo que indicou lugares legais, e falou pra gente o que vê, aonde ir, porque as dicas de vocês estão dando muito certo até agora. Nossa, até agora a viagem tá maravilhosa. Muita gente conheceu, pegou o melhor tour que tinha, hoje a gente veio pra cá. É, vocês vão, vocês provavelmente já viram o tuk-tuk, que foi uma das nossas paixões, inclusive vamos vender o carro. Pra comprar um tuk-tuk. Comprar um tuk-tuk, é um plano pro futuro. E é isso, nós esperamos que vocês venham e contem pra gente se vocês gostaram ou não. Apoiem a arte, apoiem as iniciativas locais, as iniciativas brasileiras, porque o Brasil tem muita coisa legal, só não acha que não quer procurar. As pessoas têm uma supervalorização do exterior, e acabam se esquecendo de coisas que tem aqui. Direto eu viro e falo, ah, eu vou, vamos supor, no Aindap lá em São Paulo. E aí o pessoal vira e fala, nossa, mas eu nem sabia que isso existia no Brasil. Porque não procura no caso. Vem pro Iotin com a gente. Vem pro Iotin com a gente. Vem pro Iotin com a gente.